Salve rapaziada mano, to começando mais um jogo E dessa vez nós estamos num lugar diferente rapaziada Vê câmera, vamos falar pra nós aqui, vamos lá de casa Vê câmera, 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 vai Vê câmera, vamos lá de casa 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 Vê câmera 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 E aí, rapaziada, acabei de chegar, mano, tô cansado pra caralho Nossa, mano, eu tava muito foda, mano, na moral pra vocês, nunca vi um chupão foda daquele jeito, mano Mas é isso, rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu like, mano, e é nóis, tamo junto, valeu, fui Tchau, tchau